Santa Lola todos os dias chegando novidades e mais uma vez nós estamos aqui com a Mari para falar um pouquinho das novidades dessa semana. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Val. Quanta coisa bonita e com brilho. Isso mesmo. Amei tudo. A gente selecionou o material diferenciado, as pedrarias, para mostrar que o inverno também é bastante brilho e glamour nesses materiais. Que é esse calçado. Perfeita. Que luxo, baixo, chique, tem uma cara muito sofisticada. Uma linha com uma cara de chanel, aberto atrás, porém a ponteira inteira me impressionou por essa... Crescentalizado. Isso mesmo, valorizou o calçado. E aqui mais discreto, mais com brilho. Verdade, com a opção do salto bloco, para quem quer um pouco de salto, e com o solado também extremamente confortável. Tem pessoas que trabalham o dia todo e gostam de salto, mas aí tem que ser uma coisa assim. Verdade. E esse escarpão aqui também está maravilhoso, né? Também. Com pedrarias também. Ele vem na linha clássica, com material de camurço de cabra, muito confortável e muda a frente. E já a sapatilha, se a pessoa quiser um baixo na mesma proposta. Verdade. Aham. E esse aqui é com tecido com brilho, é isso? Esse é um tecido, ele é todo como se fosse um linho, né? Esse fio, digamos, de ouro trabalhado. E tem nessas duas propostas? Isso, nas duas versões. Olha esse salto. Com o salto de faxete. E o laço, e aí tem no off, tem no preto e a sapatilha daí com dourado. Isso mesmo, Val. E essas bolsas aqui? As bolsas, essa aqui é um notebook, toda acetinado, na opção do preto, com a alça. E no dourado. Isso também. As bolsas menores com glamour. E o preço disso? Bem especial também. Dá pra levar todas. Aham. Agora, essa clutch aqui é maravilhosa. Olha o luxo disso. Muito bacana. Olha. Olha só. Olha isso. E tem várias cores, né? Várias cores, Val. E o preço é maravilhoso. E se você quiser tirar isso aqui, você só, olha, vai aqui e fica com ela mais básica. Ela tem, Val, a alça longa também, pra opção de uso. Ah, se você quiser usar na lateral. Isso, verdade. Eu gosto disso, né? Também é justiça. É um acessão e moderno. Aham. E essa sandália aqui, maravilhosa. Toda espelhada. Essa é toda trabalhada no espelho, com o calcão ar fechado, que deixa a sandália mais fina. E o salto, é um salto alto, porém confortável. Não é extremamente, é um salto oito. Tudo bem. Aqui nós temos a versão do tecido desse material. Isso. Olha só. E essa sapatilha daí, ela vem com umas pedrarias gigantes, né? Isso. Olha que luz que isso, ó. Com uma fvela maior de pedrarias. Isso que eu gosto na Santa Lola. Porque faz o salto alto, faz o salto bloco, faz o salto fino, faz o bico. Tudo na mesma proposta. Tudo mesmo, Val. Numa dessa, a pessoa se encaixa. Verdade. Faz uma família pra cliente ter a sua opção de escolha também, né? Exatamente. E esse aqui? Esses são os slippers, todos trabalhados no glitter, pra ser uma proposta extremamente fashion nos nossos dias mais nublados, pra deixar a roupa feliz. Mais alegre, né? Isso mesmo. E aqui? Aqui são os nossos consagrados mocassins, que agora eles vieram com esse luxo de pedra, na opção do animal print, preto e beige. Sempre eles dão um jeito de deixar o calçado básico e com um pouquinho mais sofisticado. Nesse caso foi as pedrarias, nesse calçado que é básico. Isso. E essa sapatilha? Essa também é no tecido, já com o bico quadrado, pra quem prefere. Toda trabalhada na pedra também, Val. E essa outra aqui com cristais, bico fino? Essa é um tecido invernal e os cristais são menores, porém, é um pouco mais discreta. É o básico discreto. E do lado nós temos uma preta e prata, é isso? Toda metalizada. Material diferente. Maravilhosa. Isso, Val. Aliás, eu queria que você falasse sobre isso aqui que eu tô segurando na mão, que é um luxo também, que é uma ação que a Santa Lola tá fazendo. Fala um pouquinho do que é isso aqui, Maris. Essa daqui, Val, é uma sapatilha que a gente tem sempre clássica em todas as cores na loja. Porém, a Santa Lola desenvolveu, junto com a AMA, a Associação dos Amigos dos Autistas, uma ação do dia 31 do 3 ao 8 do 4, que a renda da venda dessa sapatilha será revertida pra essa associação. Essa sapatilha foi feita especialmente pra essa ação. Isso, pra essa ação. Eles fizeram um laço maior, somente nessa cor. No azul. Isso. A cliente comprando essa sapatilha na Santa Lola, ela vai estar ajudando a Associação dos Autistas nessa data. Olha que luxo do dia... Do dia 31 do 3 ao dia 8 do 4. Então, passando pela Santa Lola, além de você comprar um calçado bonito, moderno, fashion, com uma cara atual e com um preço pequenininho, parte da renda dessa sapatilha que você vai estar usando vai pros amigos... Associação dos Autistas, dos Amigos dos Autistas. Viu? Além de preço bom, peças modernas e arrojadas, tem ação social aqui na Santa Lola. É isso mesmo. É verdade, Paulo. É isso? Parabéns e sucesso na loja. Obrigada. Obrigada.